O que esse rapaz acha que está fazendo? Ele acha que vai escapar impune? Mulheres, dinheiro, mansões. Essa é a vida de um ex-teleonatário. Os golpes sempre existiram, mas a impressão é que aumentaram. Você tem essa impressão? Não é só impressão, não. Os golpes ultrapassaram a quantidade de roubo. O que tem de malandro mexendo com isso? Não é brincadeira. Abre o olho, pessoal, para não cair no golpe. Estrava o saldo do extrato, tipo um plano abstrato. O rombo fez um estrago, mas de 100k resumida, eu repico na pena. Testado aprovado, ela dublada, eu estou esplancando o azifo no taxa. Doblando o vento no louco diário, fodei no cocô do sistema. O eclipse se passou, você não viu. Assistiu de perto o book cantando na tela. Promovendo o vento, vai de mil em mil. Triplicando a grana com manchetino da cena. Pode ir do 171, colhendo informação, enquanto a tela não cai. Então vai, vai. Sacando até a tampa, é a tropa do arranjo. Lavando a indubai. Tere-tere-tere. Pode ir do 171, colhendo informação, enquanto a tela não cai. Vai, sacando até a tampa, é a tropa do arranjo. Lavando a indubai. Estrava o saldo do extrato, tipo um plano abstrato. O rombo fez um estrago. Mais de 100k resumida, eu repico na pena. Testado aprovado, ela dublada. Estou espancando o azifo no taxa, doblando o vento no louco diário. Fodendo o cupo do sistema. O eclipse se passou, você não viu. Assistiu de perto o book cantando na tela. Promovendo o vento, vai de mil em mil. Triplicando a grana com manchetino da cena. Que pena. Pode ir do 171, colhendo informação, enquanto a tela não cai. Então vai. Vai, sacando até a tampa, é a tropa do arranjo. Lavando a indubai. Tere-tere-tere. Pode ir do 171, colhendo informação, enquanto a tela não cai. Então vai. Vai, sacando até a tampa, é a tropa do arranjo. Lavando a indubai. Tere-tere-tere. Pode ir do 171, colhendo informação, enquanto a tela não cai. Vai sacando até a tampa, é a tropa do arranjo, lavando o ar em Dubai Pode do 71, colhendo informação, enquanto a tela não cai Vai sacando até a tampa, é a tropa do arranjo, lavando o ar em Dubai Vai